Bom dia, crianças! Tudo bem com vocês? Eu sou a professora Keila do Sem Maria Natividade do Bersário 2. Hoje eu vou ensinar para vocês como fazer tinta com elementos da natureza. Vamos utilizar borra de café e barro. Vamos começar? Em um potinho, nós vamos acrescentar um pouquinho de borra de café, um pouco de água e cola. E já está pronto. Agora, iremos fazer com barro. É o mesmo processo. Um pouco de barro, água e cola. Lembrando que a textura vai de acordo com o que você desejar. Assim como a tonalidade. Quanto mais cola, mais claro ficará. E quanto mais água, mais ralo irá ficar. Vamos testar a tinta para ver como ficou? Podemos utilizar o pincel ou também os dedinhos. Vamos testar a Thermite docreate doce. Vamos testar o pincel ou também os dedos. Vamos testar o pincel ou mesmo. Agora,不會side. Vamos testar a tinta para ver como mostrar galera. Agora, vamos testar aqui o que você desejar. Vamos testar o peso de água. Vamos testar! Vamos testar o pincel. Vamos testar o pincel. Vamos testar o precisar o pincel. com barro e depois é só colocar para secar e é com café agora é só você fazer com a mamãe e com o papai